Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas são aí, eu sei que aqui é bom dia, muito bom dia mesmo, porque isso é muito cedo. Meu Deus, é um domingo, o que eu tô fazendo com a minha vida acordando tão cedo? Vocês viram o horário aí? Sim, já são cerca de seis e pouca da manhã, por isso que eu tô com essa cara de sono aqui. Mas eu já tô meio que preparado, por quê? Vocês viram também que eu mostrei pra vocês aí. No vídeo passado, pra quem não viu no final desse vídeo ver, o vídeo do papelão, exatamente, encheu o quarto dos meninos todos de papelão. Foi só uma pequena trollagem, a volta da trollagem do cabelo verde, exatamente. Pra você que tá chegando agora e ainda não sabe, não sabe por que meu cabelo ficou verde, que coisa feia, hein? Então, para agora tudo, para agora tudo. Se inscreve agora, se você não tá inscrito, todo mundo, todo mundo, para agora, para agora, se inscreve. Tem um botão aqui, inscrever-se aqui embaixo, se inscreve pra acompanhar todos os vídeos e não perder mais nenhum vídeo. Depois faça lá no canal e assiste todos os vídeos que tem lá. Não tem muita coisa ainda, porque o canal tava no começo, mas a gente já tá perto de 300 mil inscritos, exatamente, galera. E eu tô muito feliz por isso, muito mesmo. E também, já deixei gostei, porque é um vídeo que vocês me pediram muito. Muito mesmo, tinha um comentário em todos os meus vídeos falando disso, porque é o seguinte, no vídeo lá do papelão, eu fui na floresta aqui dos Estados Unidos e falei, se vocês querem que eu passe 24 horas nessa floresta aqui nos Estados Unidos, sozinho, exatamente, deixa aí nos comentários e deixa muito like nesse vídeo. O vídeo tá com cerca de 60 mil likes. Meu Deus, isso é muito like, galera. Então pronto, agora mesmo, acordei cedo, vamos passar 24 horas na floresta, a partir do momento que eu chegar lá. Então é o seguinte, agora a gente vai lá no Walmart e vai comprar todos os equipamentos necessários pra gente entrar nessa aventura juntos. E eu quero a ajuda de vocês, hein. É um vídeo que vocês querem muito, mas muito, então eu quero ver explodir o vídeo nesse like. Vamos tentar recorde de like nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem. Pra gente tentar outros vídeos de 24 horas aqui nos Estados Unidos, beleza? Mas eu tenho que chegar rápido no Walmart, não posso perder tempo, então eu vou usar a técnica do pulo, que assim a gente corre e pula e... E acabamos de chegar aqui no Walmart, galera, exatamente. E vocês podem ver, tem muito carro aqui agora, dá uma olhada nisso. É cerca de 1h7 e meia da manhã e já tá lotado, meu Deus. Eu acho que é porque hoje é domingo, aí o pessoal tira pra poder fazer a feira de casa e tudo mais. Mas é o seguinte, agora a gente tem que encontrar um carrinho por aqui. Não tô vendo nenhum... Na verdade, achei um passe, vamos lá. Achei um carrinho aqui, vamos pegar logo antes que alguém pegue. Beleza, esse carrinho é meu. E agora, vamos entrar lá dentro. A gente vai ter que comprar tudo que a gente vai prestar pra hoje, passar o dia na floresta, bem seguro, desde comida e tudo isso. Então vamos lá. Sério que a parte de camping é por aqui. Então, ó, é exatamente aqui mesmo. Dá uma olhada o tanto de coisa que a gente tem aqui. Então a gente tem aqui as cadeirinhas, a gente tem aqui as tendas, exatamente. É isso que a gente vai precisar. Galera, eu não tô acreditando que isso é real, que eu vou passar 24 horas numa floresta aqui nos Estados Unidos. Não tô acreditando mesmo. Mas, meu Deus, eles têm muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Tem umas tendas gigantes. Seguinte, tem uma coisa muito legal que eu não contei pra vocês. A gente não tá aqui pra procurar essas coisas de tendas, essas coisas de acampamento. Por quê? Porque de noite, os niggles vão na floresta pra dormir lá com a gente. Exatamente. Porque nos comentários tinham pedido muito. Tinham pedido muito pra que os niggles fossem comigo e não fossem sozinhos. Então, exatamente. Então, o que a gente vai comprar aqui? A gente vai comprar um pano meu, que a gente vai tentar fazer um piquenique lá. Exatamente, vai ser algo bem legal. Pra poder conhecer o local, a gente vai ter que explorar um pouco juntos. E aí, quando tiver de tardezinha de noite, os niggles vão aparecer lá com nossas tendas, com luz. Vamos ver se a gente leva uma lanterna agora. Nunca se sabe. Pode ser que fique de noite e eles não cheguem. Eu não sei. Vamos torcer pra que eles apareçam. Porque se eles não apareceram, já era. Não vou ter onde dormir. Mas eles vão aparecer sim, eu tenho certeza. Então, agora a gente vai ter que ir atrás de comida e um local pra gente ficar lá no chão. E lanterna pra gente poder explorar lá a floresta, beleza? Então, vamos atrás de comida primeiro. Prontoalha aqui pra gente poder botar lá no chão, pra poder fazer nosso piquenique. Mas eu não achei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar isso daqui, que eu achei que é bem bonito. Eu só não sei qual levar. Mas eu acho que isso aqui tá legal. Galera, é o seguinte. Eu acabei de encontrar um grande problema. Eu vou até parar pra falar com vocês que é o seguinte. A gente vai estar na floresta. E o que eu pensei foi fazer meio que realmente aquelas aventuras que eu ia fazer uma fogueira, ia assar uns marshmallows, ia ser algo muito legal, ia levar uma comida, ia levar uma panela pra gente esquentar lá a comida. Só que temos um pequeno problema. Primeiro que eu vou estar sozinho. Então, meio que acender uma fogueira sozinho aqui nos Estados Unidos. Tipo, pode acontecer alguma coisa, eu vou estar sozinho, eu não vou ter como selhar. Vai que o fogo pega em árvore, em folha, eu não vou ter como apagar sozinho. Então é algo muito perigoso. Segundo, eu não sei se aqui é permitido você fazer essas coisas. Então, vai que não é. E eu tô aqui nos Estados Unidos, vai que não é permitido. E aí dá algum problema de dar polícia, alguma coisa desse tipo. Então pra não correr esse risco, pra minha segurança, o que é que a gente vai fazer? Vamos comprar pão, queijo, presunto, essas coisas que é simples de prazer. Vamos ver se a gente leva uns frappuccinos também, que é bem bom. Eu acho que isso é legal. Se eu precisar mais comida, eu vou falar com os Niggles pra eles levarem mais tarde. Mas eu acho que isso já é o suficiente. E aí vai dar pra gente fazer nosso piquenique. Vamos ver se a gente leva umas frutas também. Algo bem legal, beleza. Tudo isso pra gente não correr o risco e não dar nenhum problema pra gente. É bem melhor assim, hein. Bom, tô de volta aqui, fiz as compras. E agora? E depois de dirigir bastante, eu acabei de chegar na floresta, que a gente vai ficar 24 horas. E agora eu vou mostrar pra vocês o local. Galera, essa floresta aqui é enorme. E tipo, tem todo esse espaço aqui, que é um espaço mais plano, sem tanta árvore. Porque é o melhor canto pra gente poder fazer nosso acampamento. Escuta esse barulhinho de grilo de fundo. Eu não sei se vocês conseguem escutar, mas isso é muito natureza, é muito legal. Mas ao mesmo tempo, isso aqui tá um pouco macabro. O bom é que tá de dia ainda, então tem que aproveitar. Porque daqui a pouco vai ficar de noite. E aí que vai começar a verdadeira aventura. Que é ficar aqui de noite e acampar aqui. Vai ser um pouco assustador, eu sei. Mas a gente vai conseguir. E eu não quero ficar só parado aqui, deitado. Porque senão vai ser algo muito chato. O que eu quero fazer é explorar. Então a gente vai explorar um pouco agora, que tá de dia ainda. A gente vai explorar de noite também. Que é pra ser algo mais assustador. Que eu tenho certeza que vocês gostam disso. Mas agora eu tô morrendo de fome. Então vamos ajeitar nosso pano que a gente comprou lá no Walmart. Trazer algumas comidas, preparar algumas comidas. E aí vamos comer pra começar a nossa exploração, beleza? Galera, eu acho que o melhor canto pra gente fazer aqui, Nossa primeira refeição vai ser aqui nesse lugar. Que é um lugar mais plano. Tem espaço aqui pra eu colocar o pano que eu trouxe. Então vamos preparar tudo aqui e já volto. Beleza galera, agora que o nosso paninho tá aqui pronto já. Vamos só ajeitar aqui. Vamos pegar nossa comida. Eu tô com muita fome. Então o que é que eu comprei? Refeição aqui. Vamos comer um galetinho. Esse galeto aqui que eu disse pra vocês, que é muito bom. Vamos comer também um moranguinho. Que a gente vai precisar de muita vitamina. A gente vai precisar de ter força pra poder fazer nossa aventura, nossa caminhada. E guardanapo aqui que não pode faltar. Então vamos lá que eu tô morrendo de fome. E como eu acordei de seis e pouca da manhã, eu tô com muita fome. Eu ainda não tinha comido nada. Então vamos devorar esse galeto aqui. Eu acho que eu não vou conseguir comer todo, mas vou comer o que der. Esse barulho de selva é a melhor coisa do mundo. Ao mesmo tempo eu tô um pouco aterrorizado. Mas eu confio, vamos lá. Galera, dá uma olhada nesse pedaço de frango aqui que eu peguei. Meu Deus, eu vou devorar tudo isso aqui. Mas muito fácil. Esse aqui tá com uma cara que tá muito bom. Tá muito bom isso aqui. Muito bom. Acho que não tem coisa melhor que essa. No meio da floresta, comer um franguinho assim é muito bom. Daqui a pouco eu vou comer um morango também, que é delicioso. Galera, depois que eu encher toda a minha barriga, que eu tô com muita fome, eu volto pra vocês. Beleza, galera. Acabei terminado de comer. Tô com a barriga cheia. Eu acho que eu vou tentar dar uma descansada aqui por enquanto. E eu tenho que pensar uma coisa. A gente tem que andar, tem que explorar. Mas eu tenho que pensar como eu vou lembrar onde eu estava. Então eu vou tentar juntar isso daqui, que é meio que umas pedrinhas que tem aqui. E meio que fazer um caminho pra gente não se perder enquanto a gente estiver andando pela floresta. Beleza. Então eu acho que eu vou fazer isso. Eu espero que dê certo. Mas eu vou dar uma descansada. Daqui a pouco eu volto e a gente vai começar a explorar. Eu não tenho ideia do que seja isso aqui, porque isso aqui tá no meio do nada. Obviamente que isso aqui não significa nada aterrorizante ou algo do tipo. Mas significa que alguém passou por aqui. Eu não sei se isso aqui foi de alguém que veio acampar aqui e deixar aqui. Eu não sei. Mas agora a gente tem uma grande dúvida. A gente tem meio que vários caminhos aqui pra ir. E eu não sei por onde começar ou o que explorar primeiro. Acho que eu vou por esse aqui do meio e vou ver no que vai dar. Mas eu não tô muito confiante não, galera. Vou deixar outro aqui. Só que esse é branco. Olha só, tem alguma coisa escrita aqui. D-R-N-G-E-S-N-M. Eu não tenho a melhor noção. Isso aqui nem em inglês é. Eu não sei. Eu acho que isso aqui pode ser aquelas coisas daquelas crianças de escoteiro também. E, peraí, tem outro ali. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá. Meu Deus, eu tô com muito medo daqui de ter uma cobra, galera. Mas muito medo de verdade mesmo. Nossa. Meu Deus. Ah, por favor. E aqui é um canto todo fechado. Não tem nem pra onde eu correr. Nossa. Meu Deus. Galera, vocês podem estar me chamando medroso, mas olha isso. Eu tô num canto aqui todo fechado. Não tem pra onde eu correr caso tenha algum bicho aqui. Não sei. Olha isso. Tem uma aqui no céu também, ó. Olha isso. Alguém deixou uma branca aqui. Deixou aqui. E aqui dá pra ler melhor o que é isso. Nossa. Meu Deus do céu, mano. O que é isso? 114-DRNG-ESMT. Galera, eu não tenho a menor noção do que seja isso. Eu tô bem cansado já. Nossa. Já tô suando. Tá muito quente aqui dentro. E eu acabei de ver. Já são 11h48 da manhã. Galera, vocês não têm ideia de quanto eu andei. Eu meio que tentei deixar aqui, como eu falei, ó. Uma trilha pra eu saber como voltar. Então aqui tem várias bolinhas daquelas pretas. Mas eu não sei até que ponto eu vou andar aqui e vai ter mais. Mas eu vou tentar ver se eu acho mais disso. Vou tentar descobrir até onde isso aqui vai levar. E aí eu volto. Eu não tenho a menor ideia mais onde eu tô. Eu tô começando a escutar uns barulhos muito estranhos. Eu já tô andando há muito tempo. Eu consegui ser muito inteligente. Eu vou sentar aqui. Eu tô muito cansado. Meu Deus. Ai. Eu consegui ser muito inteligente. Eu não trouxe água pra beber. Como é que você veio passar o dia na floresta e não traz água pra beber? Eu tive que mandar uma mensagem pros meninos. Pra quando eles virem mais tarde trazer nossa barraca aqui pra acampar. Que eles trouxessem água. Então eu só vou conseguir beber água mais tarde. Eu tô muito cansado. Já deve ser cerca aí de umas 1h. Eu não encontrei nada diferente ainda. Só esse lugar aqui que é muito macabro. Meu Deus do céu. Mas eu não encontrei nada. Eu tô só caminhando aqui. Eu acho melhor descansar por um pouco aqui. Senão eu não vou aguentar mais andar. Preciso muito de água. Galera. Depois de muito tempo que eu passei aqui. Eu fiquei um bom tempo procurando aqui de volta. Porque eu tinha jogado isso aqui. Nas estradas. Só que tem uma hora que tinha muito. Então eu meio que me perdi aqui. Eu finalmente consegui achar isso daqui. Isso aqui significa que o pano tá logo ali. Mas eu não sei se vocês conseguem ver. Quando a gente tava aqui um pouco antes. Isso aqui tava meio claro. Olha só como já tá ficando. Exatamente. O céu já começou a ir embora. E eu tava com muito medo. Não de pessoas e tudo mais. Porque esse aqui não tem muito aqui nos Estados Unidos. Mas de bicho mesmo. Eu consegui escutar tipo uns barulhos assim. Obviamente eu tô no meio da floresta. Eu não tenho como ter esse tipo de barulho. Vai ter. Entendeu? Mas eu não vim preparado pra uma cobra ou algo desse tipo. Então... E aqui na Flórida é um lugar bem conhecido por crocodilo. Bastante. Eu não sei se aqui perto tem um lago. Eu não sei. Mas agora vamos voltar lá pro lugar onde a gente veio no começo. Porque eu tô morrendo de fome. E ainda tem frango lá. Tem pão que eu trouxe também. Que eu comprei. Dá uma olhada como ficou minhas pernas. Exatamente. Isso é mais ou menos do tanto que eu tive a andar. Eu fiquei sem sinal lá pra dentro. Mas agora eu tô com sinal de volta. E eu vou mandar uma mensagem pros meninos. Pra saber que horas eles estão chegando. Vou pedir pra eles trazerem água. Como é que eu não trouxe água. Isso foi uma burrice extrema. Mas eu vou comer agora. Que eu tô com muita fome. Eu comprei frappuccino. Então eu vou beber frappuccino também. E vou esperar escurecer mais. Esperar os meninos chegarem. E assim que eles chegarem. Assim que eles se verem aqui. Eu volto. Galera. Vocês provavelmente não estão me vendo direito. Já tá ficando muito escuro aqui. Muito escuro mesmo. Vou tentar filmar pra vocês darem uma olhada. Aqui demora mais pra escurecer se comparado ao Brasil. Mas pra vocês terem uma ideia. Já é quase 8 horas da noite. Exatamente. Eu já tô aqui todo esse tempo. Eu não gravei antes porque a minha bateria tá muito pouca. Eu tô tentando falar com os meninos. Pra eles poderem trazer mais bateria da câmera. E trazerem água pra mim. Mas o sinal aqui tá muito rinha. E agora eu tentei falar com o Igor. Ele não atendeu. Vou ficar tentando mais aqui. E eu vou deixar esse restinho de bateria. Pra assim que eles chegarem com tudo. Olha só quem tá ali. Meu Deus do céu. Mano. Aqui. Aqui eu vou ser bem sincero. É bem melhor. Cadê a água? Por favor. Me dá água. Me dá água. Me dá água. Por favor. Me dá água. Por favor. Neox. Neox. Eu tô aqui. Eu tô com muita sede. Tudo bem. Vamos focar. Onde a gente vai continuar? Não sei. Eu não sei. Não tenho a menor ideia. Vocês disseram que tem um lugar melhor. Onde é que é o lugar melhor, mano? Você que tá aqui tem horas. Eu tava num lugar bom. E vocês verem pro comércio da floresta. Meu Deus. Eu tô com muito medo de ter sobra aqui. Meu Deus do céu. Eu tô com muito medo também, mano. Nada que eu já não tenha enfrentado. Você é retardado. Parabéns, Felipe. Parabéns, cara. Mano. Eu tô vendo os bichos maria e eles estão indo pra mim, mano. O que que tá acontecendo, irmão? Aqui, eu acho que tem... É verdade. Eu tô com muito medo, mano. Aqui, ó. Acho que esse chãozinho aqui é onde tá o negócio. Agora me diga. O quão... Eu igual sei que é do moço. É muita câmera. O cu isso daqui é macabro. Tipo, do nada. Do nada. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos escolher o lugar. Quando a gente escolher, a gente volta. Vai ser aqui. Vai montar aqui. No meio dessas árvores gigantes aqui. Meu Deus do céu, mano. O que que a gente tá fazendo da vida da gente, mano? Eu quero água, Neox. Água. Me dá água. Por favor. Vamos montar a barraca, mas eu preciso de água aí que você tá entendendo. Agora, vocês têm noção. Ali onde eu tava, era melhor. Era mais plano. Por que vocês mandaram eu vir pra cá? Não sei, Felipão. A gente não ia te achar, cara. A Neox tá com sinda brima. Mas o problema é que a gente não tem faca, mano. Vou abrir essa toalha aqui pra ser a nossa lona. Segura aqui, Felipão. Não. Não sei mais o que eu faço. Mas eu tô com muito medo. Coloca isso aí no chão, Igor. Coloca essa luz no chão, meu. Não, não, não. Tá vindo muito musquê. Tem que ficar desligando ela. Essa barra aqui que vocês compraram, dá pra todo mundo? Ah, espera o que dê. Dá pra pessoas, dizia lá, mano. E qual que tá aparecendo? Eu vou pegar e abrir isso aqui. Meu Deus, eu tô com um tormento. Não me deixa o meu meu. Eu tô querendo morrer. Vai abrir, que eu vou abrir aqui os paninhos. Faz o seguinte. É melhor quando a gente estiver quase montando, então, a gente voltar. É melhor, porque eu vou precisar de ajuda. Melhor, vamos lá. Cara, depois de algumas horas aqui de trabalho. Mentira, galera. Passou 15 minutos aqui. Mentira, galera. Pronto. Meu Deus. A barraça tá pronta, é isso mesmo? É. Entra aí, galera. Eu tô ficando comigo. Tá? Isso, rápido. Antes que os meus inscritos entrem. Eu vou acender rápido. O quê? Bota o quê? Bota tudo aí que a gente tem pra dentro. Vai. Eu apago a cena. Apaga a cena. Mano, entra, galerinha. É só isso, Cris, pra galera. Vê bebeu. O quê? Só isso. Fecha agora. E como é que fecha? Só fecha. Olha, vou ser bem sincero. Eu tô me sentindo mais protegido agora. Você vai dormir aqui? E você não tem nada? Eu tava contando. Mano, eu tô suando aqui. Tá uma sauna, mano. Tome nessa luz aqui que vocês estão junto na luz. Tá uma sauna, mano. Tá muito quente, mano. Eu acho que chegou o momento, né, que todo acampamento tem, né? O quê? Eu nunca acampei. Eu não sei qual o momento. Alguém me explica? Aquele momento das histórias, né? Como assim? Como é que funciona? As historinhas de terror, né? Eu acho que eu preciso de tanta luz. Vai até apagar a minha aqui. Fica só doido. Pode ficar. Nossa, essa luz de mim é muito macabra. Posso contar a minha história? Vou contar direcionado aqui pra câmera, mas eu vou contar pra você, entendeu? Beleza. Beleza. Então a história é a seguinte. Tem a fazenda que eu e o Neox, a gente passava as férias e tudo mais e tinha o caseiro de lá. Esse caseiro, ele era meio louco da cabeça. Ele contou que uma vez ele tava passando na estrada da fazenda que é, tipo, muito vazio. Passa caminhão e carro que vai pra fazenda. Aí ele, normalmente, acontece de ter bicho atropelado. Ele já viu gente atropelada por caminhão, essas coisas, e fica lá mesmo. Até que um dia ele viu, ele tava passando o caseiro na rua e viu uma mulher caída no chão, morta, com roupa de noiva. Aí ele foi lá ver o que era. Ele olhou, viu que ela já tava morta, só que ele viu que ela tinha anel de ouro. E ele meio louco da cabeça que era dinheiro, ele tentou tirar do dedo dela e não conseguiu. Aí a primeira coisa que ele fez, ele foi no carro, pegou o alicate e cortou o dedo da mulher fora pra pegar o anel. Aí ele tirou o anel, levou pra casa pra poder guardar e vender ou ganhar dinheiro. Aí ele falou que uma semana depois, algo do tipo, ele tava voltando pra fazenda de novo e tinha uma mulher na rua, de branco, pedindo carona. Aí ele falou, pô, nunca tem ninguém aqui, não tem por que eu não dar carona pra essa mulher, vou ver o que ela quer. Aí ele abriu, perguntou pra onde você queria ir. Ela falou que ela só tava perdida, que se pudesse levar ela a algum lugar pra ela ligar pro marido dela. Aí beleza, ela entrou pro carro, quando ela botou a mão em cima do painel, tava faltando um dedo. Aí ele olhou pra ela, olhou pra mão dela e perguntou, o que aconteceu com o seu dedo? Aí ela falou, BOSE! Meu Deus, mano. Eu já tomei um bom susto com essa também. Todo mundo já tomou um bom susto com essa. Você se tremeu aí, tá vendo? Tu já sabia na sua vida? Eu já conhecia. Meu Deus. Você cagou um pouquinho aí? Um pouquinho, mano. Eu tô vendo o lado de fora aqui, eu tô um pouco assustado. Meu Deus, eu tô imaginando como é que eu vou dormir aqui. Agora boa sorte, meu querido, eu só tenho uma coisa de dizer, você vai dormir assim. Meu Deus, é muito escuro, mano. Eu tô trabalhando tudo aqui no ISO, tá no ISO o máximo e não dá pra enxergar. E dá pra enxergar alguma coisa? Não, nada. Olha esses barulhinhos de sapo, mano. Não dá um caralho. Galera, não sei se vocês estão me vendo. Os meninos acabaram de ir embora. Eu tô com essa cara de exausto porque eu estou morto. Já faz muito tempo que eu tô aqui. Eu não consigo mais raciocinar, pensar. Ainda bem que os meninos trouxeram esse galão de água aqui pra mim. Mas agora eu vou tentar descansar, eu vou tentar dormir. Porque eu quero acordar amanhã cedo, já pra ir embora. Mas antes eu quero tentar acordar um pouco mais cedo pra poder explorar. Não dá pra explorar isso aqui de noite porque é muito perigoso. Não vai dar pra ver nada. E o risco de ter algum bicho, alguma coisa desse tipo é muito grande. Então eu vou dormir um pouco agora, eu vou colocar um despertador. Eu não sei se vai acordar porque meu celular tá com pouca bateria. Torcer pra conseguir tocar, mas eu não sei se vai tocar. Espero que nada de ruim aconteça. Vamos torcer pra que dê tudo certo. Mas agora eu preciso descansar. E aí galera, eu não consegui dormir direito. Eu fiquei escutando muito barulho. Provavelmente é coisa da minha cabeça ou é só bicho também. Mas... Eu não sei se foi uma boa escolha fazer isso. Mas eu vou conseguir, eu vou cumprir esse desafio que eu coloquei pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu tô com muito sono ainda, eu não tô conseguindo dormir. Eu dou um cochilo e depois acordo de novo. Só pra vocês terem noção de que horas são. Mas já são 5h36 de amanhã. E eu simplesmente não consigo dormir. Eu acho que ninguém consegue dormir num estado desse no meio de uma floresta aqui. Só escuto bicho e uns barulhos e eu prefiro pensar que é bicho. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Mas eu acho que eu vou levantar. Vou tentar fazer alguma coisa. Tentar andar. Tentar comer alguma coisa. Ver se eu exploro mais algum lugar até dar tempo. Mas ainda é fato, cerca aí de 2h pra eu terminar as 24h. Mas eu vou conseguir isso aqui, galera. Vou tentar levantar e eu vou procurar algum lugar. Vou procurar alguma coisa. E se eu achar alguma coisa eu volto com vocês. Começando a clarear aqui. Eu acho que eu vou esperar clarear mais um pouco pra poder sair. Porque como vocês estão vendo, não dá pra ver quase nada ainda. Tá muito escuro. Só tá meio claro por causa dessa luz aqui. Mas só pra vocês verem. Olha só, deixa eu apagar. Não dá pra ver nada, nada, nada. Só o céu que tá quase claro. Mas aí vamos esperar um pouco e quando tiver mais claro a gente volta aqui. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Faz uns 20 minutos que eu tô andando mais ou menos. Esse lixo aí lá da nossa tenda que já tá meio que claro já aqui. Não muito, mas já começou a clarear. Já é mais de 6h da manhã já. E aí eu achei esse caminhãozinho aqui. Eu não sei. Eu sei que pra ali tem umas árvores meio que diferentes. Não sei se vocês estão vendo. Essa câmera aqui também é muito melhor porque ela tem um zoom ao contrário da outra. Mas a gente tem que passar por ali. Eu acabei de escutar um barulho muito estranho vindo dessas plantas aí. Eu tô com muito medo de passar porque ali só tem aquele caminhão pra passar. Mas eu queria muito ver o que é que tem ali do outro lado. Pra ver se a gente encontra alguma coisa. Galera, depois de ter andado toda aquela estrada, olha onde a gente veio parar. Meu Deus do céu, eu tô com muito medo, galera, de ver o que é isso daqui. Olha isso. O que é isso, galera? O que será que tem ali dentro daquela casa? Eu não quero ir lá, mas ao mesmo tempo eu quero. A gente tem que explorar. Olha o céu como já tá. Já tá clareando. É quase 7h da manhã. Cumpriu o objetivo. Ao mesmo tempo eu tô com muito medo porque aqui é um mato mais alto. Então pode ter algum bicho, alguma cobra, alguma coisa assim. Nossa, olha a placa que tem dizendo ali. Meu Deus. Agora eu assustei um pouco. Fique atento ao cachorro. Ali tem uma placa de circuito que tá filmando todo o tempo. E ali não ultrapassa. Meu Deus do céu, eu não vou entrar aqui. Mas eu não vou entrar nem ferrando. E olha a câmera, eu acho que é aquela ali em cima. Não, galera, eu não vou nem passar ali pelo lado. Olha, desculpa, mas eu não vou entrar aí não. O que eu vou fazer é esperar mais uma horinha. Que só falta mais cerca de 1h50min pra eu ir embora. Eu tô com muito sono, eu mal consegui dormir. Eu só tirei uns cochilos hoje de noite. Meu cabelo deve estar todo bagunçado também, mas... Eu só quero ir embora, eu só quero ir dormir. Vamos tentar voltar pra onde tudo isso começou. Lá pra nossa tenda. Provavelmente algum bicho já comeu tudo. E aí assim que eu estiver lá, eu volto. Eu queria ter gravado muito. Na verdade eu achei até que ficou um vídeo longo. Mas meio que não tinha muita coisa pra fazer. Eu tô no meio do nada. Tentei procurar coisa diferente. Eu fui achar mais agora pela manhã cedo. Que foi aquela casa. Bem estranha, por sinal. Eu posso tentar voltar aqui um dia, se vocês quiserem. Pra tentar explorar esse lugar direitinho. Diga aí nos comentários. Mas eu consegui, eu tô muito feliz por isso. Eu tô com muito sono agora. Assim que eu chegar em casa eu vou apagar. Eu acho que eu só vou acordar amanhã. Não tem como. Hoje tá um dia meio nublado. Não tem muito sol. Tá muito estranho, hein? Ainda bem que eu comecei ontem. Porque já tava chuviscando um pouco. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma experiência única que vai aguardar pro resto da minha vida. E isso foi algo muito legal. Algo muito divertido. Algo muito diferente. Ainda bem que os meninos apareceram pra me salvar. Porque eu já tava um pouco desesperado de noite. Não sabia onde ia dormir. Se bem que a gente já tinha combinado deles trazerem a cabana pra eu ficar. Mas na verdade eu nem consegui dormir direito. Eu meio que fiquei cochilando. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like. Muito like mesmo nesse vídeo. Deixa aí nos comentários. Se vocês querem que eu passe 24 horas em outros lugares. Eu não sei se eu vou fazer isso novamente. Porque isso é muita doideira. Mas foi uma experiência única. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi aqui que tudo começou. Nesse paninho aqui. Com esse franguinho aqui. E aqui que tudo vai acabar. Agora vou dormir. Boa noite pra vocês. Ou bom dia. Depende de que hora você esteja assistindo. Ou boa tarde. Eu não sei. Eu só sei que eu tô com muito sono. Valeu.